Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 minhas falhas hoje. Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 88 Por que motivo Jesus foi tentado? Ele pode realmente ter sido tentado? Se Jesus foi verdadeiramente humano, então foi verdadeiramente tentado. Em Jesus, não temos um Redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, Pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, Ficunda meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, Transformar meu coração Cura-me, Senhor, no Teu Espírito, Pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no Teu Espírito, Pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, Ficunda meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, Transformar meu coração Vem, ó água pura, Vem, ó água pura, ó água pura, Vem, ó água pura, Transformar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, Transformar meu coração Vem, ó água pura, ó água pura, Transformar meu coração Vem, ó água viva, ó água pura, Transformar meu coração Vem, ó água pura. A CIDADE NO BRASIL